Eu vou dizer, eu vou hablar agora. Esses dias pra trás, Carolina... Carolina não dá mole pro macho? Pois ela deu mole. Parou? Um homem. Essa desgramada. Juro, fiquei jatadíssima. E pegou... Não. Mas queria. Acho que nem o menino entendeu. Ele deve ter falado... Acho que eu tô entendendo errado, o menino. Já chegou a mensagem dela. Caralho, isso daqui, Carolina. Foi mal. Ficou com a iá iá? Não, gente. Gente, só pra contextualizar, a Carol é bi, tá? Sempre foi. E eu também. Carol, você já voltou? Fala um ei aí. Deixa eu ver se ela tá aqui. Não. Você é bi? Aham. Você, todo mundo já sabe da Carol também. Ela sempre falou. É, 1% bi. A Ana Ju disse que você esqueceu a aula. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu não vou nem dizer nada em relação a isso. Sabe quem namora e larga os amigos, então? Ela tinha dito que você tinha ficado com a... É aquela história que eu tava comentando. Sabe os meus amigos? Todos. Todos. Todos os meus amigos. Eu já peguei. Todos. Então, sim. Porém. Entendeu? A gente avisou. Eu contei pra eles. Porque eles me disseram que vocês planou. Eu ontem na live. E ouvi cortes muito comprometedores. Que me comprometiam muito. Sabe? Ainda gosto da Carol? Não. Não. Odeia. Me aceita. Aceita. Me aceita. Aceita. O que que você tá falando aí de mim? O que que você tá falando aí de mim? É porque eles disseram ontem e antes de ontem que você me explanou muito na sua live. Porque tinham poucas pessoas. Porque tinham poucas pessoas e era de madrugada. Ai, o que que eu fiz? Abri a live de madrugada. Que aí tem poucas pessoas e eu te explorei também. O que que você falou? Falei que você deu mole pra um garoto. Dei. Mas você não falou quem é, né? Não, tá louca. Pelo amor de Deus. Eu falei assim. Até o menino deve ter ficado. Ué, não era gay? Eu acho que eu tô entendendo errado. Não, exatamente. Tipo assim, todas as vezes que eu quero ficar com um menino, eu, o meu, eu me auto-saboto. Oi, eu não sou gay. Eu me auto-saboto. Porque aí, mano, do lado do menino, eu falei assim. Que isso, gente? Para com isso, eu sou gay. Aí eu olhei pra ele. Não sou gay, não. Eu não sou gay. Eu nem disse, eu nem disse, não. É uma música. Sim. Giro por Deus. Nossa, eles mandam umas perguntas assim do nada. Muito específicas, né? Nossa. É assim. Uma coisa incrível. Tá. É sobre a pergunta que você fez no WhatsApp. Sim. Obviamente. Eu sei, já, quando você... E você não quis ir no show comigo, tá, gente? Porque eu chamei a Carolina. E aí, ela inventou desculpa. Não, eu não inventei desculpa. Eu falei bem a real. Se eu inventasse desculpa, eu falaria. Olha, minha mãe... Eu preciso levar minha avó no judô. Eu preciso... Dar um soco em alguém. Ela ia, só que aí não deu, gente. Só que eu ri mais do que as minhas bochechas desaguentaram. Eu saí de lá, assim, ó. Eu acho que eu tava sem macular. Ele é muito bom. O negócio é... Eu vou falar bem a verdade. Eu odeio sair no frio. Tipo assim, é quase impossível me tirar de cagar no frio. Ontem, o pessoal tava tudo indo pra galeria. Eu falei... Ah, tá, que eu vou. E seu nome tava na lista? Achei que você ia. Quase que eu fui. Tava na lista. Por que que aconteceu? A Malu e a... A Malu... Ela tava, assim... Muito me pressionando pra ir. Muito. Aí eu falei, velho, não quero ir, não quero ir. Ela falou assim, coloca seu nome só pra caso você... Decidir de última hora. Aí eu fico ok. Mas eu já sabia que eu não ia. Ah. Você xipa a Carol com quem? Com a Danda. Casal lindo. De mãe e filha. O Totó vai pra casa, gente. Vocês queriam saber mais um participante da casa? O Totó. Que casa? De gravação linda. Ah, tá. Eu não fui convidada até hoje. Você foi? Não. No meu caso... No meu caso... Tô esperando aí chegar... O press kit. Coitada. Coitada. Será que vai ter press kit? Não teve, não. Teve. Carol falou que te xipa com uma cantora. Mas eu não falei nomes. Ah, não brinca. Não, e eu deixei bem para... Eu acho que realmente precisava. Eu acho que... Já que você já tinha chutado a boca do estômago... Quantas cantoras você já ficou, Priscila? Quantas cantoras você já ficou? Fala pra mim. Nossa, espera. Fala pra mim quantas cantoras você já ficou. Porque aqui na minha cabeça já vem três, assim, fácil. Cinco, cinco. É, né? Linda. Bonita. Mas eu deixei bem claro, assim... Eu sei que não tem nada. Mas assim como vocês me xipam com ela... Eu posso xipar. Eu posso. Eu tenho esse direito. Eu xipo com o quê? Assim como as pessoas xipam a gente... Eu tenho o direito de xipar você com essa pessoa. Eu não xipo não. Consego ganhar moeda aqui no meu quadradinho? Pessoal, me manda moeda pra cá. Pelo amor de Deus. Ó. Eu não xipo não. Acho péssimo. Acho... Linda. Cara, nem treme, velho. A Carol Biazinha namorada aí, gente. Não, gente. Já se terminou, faz muito tempo. Que isso? Você não assistiu. O que? Pensa. Ah. Nossa. Ai, nossa. Vocês podiam fazer live quando o clipe sair. Sai amanhã às 11 da manhã. Eu quero vocês todos assistindo muito. A gente tá na capa de Spotify. Eu acabei de ouvir o álbum inteiro. O álbum tá, tipo assim... Bizarro, né? Bizarro. Ela tinha me mandado. Nossa, ela... E aí... É, tudo. Essa mulher é boa demais. Mano. Gente, vocês conhecem? Eu tô na capa de Spotify. Você tem noção que tem uma música lá que tá na minha cara, irmão? Você viu que a capa do clipe tá, gente? Toda bonitinha, assim, dentro do carro. Você tem capuz. 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 Aquela parada. Peto. Hum! Então você pede um presente pra me explanar. É, óbvio. Sempre é suborno. Mas eu vou fazer mais de graça. Chama suborno. A gente tá no Brasil. É a sua casa, manda baleia. Exatamente. Chama suborno. A gente tá no Brasil. Não. Comunismo e tudo mais. Agora a sua boca é nossa. Falou a pessoa que... Eu, no caso. Um beijo há quatro semanas. Ah. Eu juro por Deus. Eu não sei mais beijar. Ah, sabe. A Carol já pegou um homem? É uma... É o seu de uma cena bizarra pra mim. Eu sinceramente não sei se eu tô... Pronta pra isso, tá? Só pra avisar. Por quê? Você pegando um homem. Você nunca viu? Nem quero. Por favor. Mas eu já peguei homens que você conhece. Ai, eu vi sim. Eu vi um que saiu um vídeo aí, sabe? Ah. Esse aí você conhece melhor que eu. É. Graçado, né? Ai, foi águas passadas, né, Prika? É. Línguas foram passadas também. Em lugares que não deveriam ser passados. Eu não passei em nenhum lugar que não poderia ter passado. Não poderia ter passado onde você passou? Não? Óbvio que não. Aí você... Mas é casual, né? Tá tranquilo. De boa. É. Eu nem me importo mais. Para. Eu nem me importo mais. Free love. Aconteceu você. Eu vou te matar, velho. Desgraçado do caralho. Agora você vai ter que me beijar pra compensar também. É brincadeira, viu, gente? Não teve esse diálogo, não. Eu ri. Foi isso. Foi isso. O legal é que homens... Ninguém sabe homens que eu já fiquei. Sabe esse? Porque mandaram aqui no chat até. É, mas só. Eu não sei homens que você já ficou. Verdade. Eu quero saber agora. Como eu vou falar em códigos? Teve... Aquele lá. Que você gosta muito. Sim. Ai, eu sabia. Eu acho que eu sabia. Ai, querido, querido. Ah, sei. Outro também. Já mandaram. Um que eu lembrei. Que eu gosto muito, inclusive. Os dois que eu gosto muito, sabe? Você também gosta muito dos dois? Então. Gente, como é que tu não sabia? Não, teve um aqui que nada a ver, gente. Pelo amor de Deus. Eu nunca fiquei coutinho. Ela nunca ficou coutinho. Pelo amor de Deus. Que merda. Você já ficou coutinho? Que nem porque ela já pegou todo o resto. Não, também. Mas como sabiam do Matheus Cecília? Você pegou o Matheus Cecília? Eu não sei se... Pelo amor de Deus. Quando foi isso, Carolina? Eu vou matar esse homem. Na Mixed. Ah, tá. WL eu nunca fiquei, gente. Pelo amor de Deus. WL eu nunca fiquei. Eu também. Matheus é tudo. Matheus é... E talvez... Que ódio. Nossa, eles sabem muito. Eles sabem muito. Mas como é que isso aconteceu? Eu também não sei como eles sabem. Lucas, Abreu. Eu nunca fiquei com o Zabriel, gente. Ela ficou com o Bruno. Quem é Bruno? Eu... Nunca fiquei com... Nunca fiquei com nenhum Bruno. Eu. Precisa Bruno. Que é culpa. Bazão no TikTok. Ah, tá. Coitada. O Bruno... Aqui, Bruno? Ah, tá. Cadu. Nunca vi o Cadu. É. Lucas Open. Lucas Open. É... A cara da Carol na Minitela. Gente, é sério que dá pra mandar presente nessa telinha aqui? Eu aceito presente nessa telinha aí. Para de roubar meus coins. É pra mim, gente. Eu acho que essa telinha aí mostra quanto... Mostra quanto que você tem de moeda pra dar presente. Ou seja, você pode me dar presente. Não... Eu não tenho moeda. Você tem 624... Ah, não. Não tem. Tá aqui, ó. Comprar. É, o povo tá enviando mesmo. Parabéns pela conquista da sua família, gente. Eu fiquei tão feliz. Meu, que vídeo lindo. Gira por Deus. Ai. Eu amei. Eu comentei. E eu... E eu sou zero de falar coisas bonitas. E, afim, geralmente eu faço piada. Eu vi. Aí você começou a falar. Aí eu... Humilde. Tipo, que eu... Ai, que eu quero minha mãe. Só que eu odeio falar coisas, gente. Que eu não consigo falar sem chorar. Eu odeio chorar. E aí... Ela foi lá. E eu sempre falo com uma piada merda no meio. Pra poder estragar a emoção do negócio. Eu amei também. Quando você tá caindo na lágrima, voltam os horas de droga. Eu senti. Não sei se sim, né? Que eu não sou a pessoa. Mas... Eu senti que a Amanda queria chorar. Nossa, a Amanda... Ela gaguejou tanto. Eu tive que cortar todo o discurso dela, praticamente. Não. Ela... Ela dando... Eu... Eu... Teve uma hora que parecia que ela tava falando com a gente. Tipo, assim, o jeito de falar. Igualzinho, assim. Pra ela tentar segurar que não tava chorando. Porque você é uma mulher muito forte. Ela é muito fofa, velho. Que ódio. É... A parte das drogas. Não, na hora que ela falou assim. Não é da ninguém envolvido com droga. Eu fiz assim, ó. Aí, na hora, vocês viram. Eu falei... Boa. Toma que suave. Tá num carro, irmão. Fica na tua também. Que não é pra tanto. Orgulho do carro. Tira a droga. Tira a droga. Tira a droga. Ah, mas é tudo pelo meme, né? Família aqui. Tô fazendo piada com isso até agora. Que é meme, né? É meme, gente. É meme, gente. É muito meme, pelo amor de Deus. Meu Deus, mas tem uma coisa que é meme. Bota, bota aí. Confira. Eu nunca fiquei com o peixinho. Tô falando. Você. Não, não. E eu. É. Sim, sim, também. De novo, sim. Vocês já ficaram com a Dani? Eu acho que se eu ver a Dani e a Carol beijando, o meu mundo, ele colapsa. O meu também. Que que é isso? Nada a ver. Eu ia dar crise de riso. É isso que eu ia fazer. Eu acho que eu ia ter. Muito bom. Eu já falei. Depois que eu viro muito amiga da pessoa, eu não consigo mais beijar. Mas nas antigas, você já beijou a Dani? Não. Eu conheci a Dani já namorando, né? E aí... A gente já virou muito amiga depois. Ah, é? Nossa. Sim. A Dani é mais baixinha que a Carol. A Dani é mais baixinha que todas as pessoas. A Dani é do tamanho do meu urso. Mas... Ouro não. Grandes perfumes, pequenos frascos, tá, pessoal? Uma tchutchuca linda. Uma querida ignorante que só ela. Eu só não falo isso pra ela, porque senão ela se acha. É feia, horrorosa. E só falo na frente dela. Eu postei um... Eu postei um print de uma conversa nossa. Falei assim, quem veio e a Dani conversando acha que a gente se odeia. Era tipo, para de apagar inferno. Aí eu era a figurinha errada, cão. Ela tá... Ah, tá. Respondeu rapidinho, né? Uns coraçãozinhos na ironia. Porque eu te respondi um dia depois. Adoro. Adoro essa cachorra. Cadê ela? Ih, eu vi. Peraí. Vai. Lê perguntas. Nossa, agora que eu entendi. Ridícula, velho. Essa boca mais grande, velho. Não dá. Ah, menina. Eu vi a Carol beijando a caona. Na sua, imagina. No metaverso. É... O que eu ia dizer? Você não ia dar certo com a Cristina na vida real. Não. Porque ela é ignorante. É. E ela é a sua pessoa favorita na série. Ou seja... Talvez você goste mais de pessoas ignorantes. Mas a minha família inteira é ignorante. E você chora. A minha família inteira é ignorante. Uma coisa é você ser ignorante. Tipo, assim, no dia a dia, assim. Tipo, ah, dá uma patada. Outra coisa é você ser grossa no sentido de, tipo, humilhar. Alguma coisa assim. Aí eu choro. É. Você chora com... Sai daqui. Não. Não vem a press. Sai daqui. Não chora não. Você fala... Eu nunca tô falando com você. Ah, Carolina. Que louco de Deus. Eu ia ficar assim. Parece que a Carol tá careca. Parece mesmo. Não, mas... Se a pessoa falar... É... Não tô falando com você. Eu vou falar, sabe o quê? Mas eu tô falando com você. É. E ela vai falar... E eu não tô falando com você. Eu vou falar... Mas eu tô. Você não vai me ouvir? Não. Não tô escutando. Você tá ouvindo algum zumbido? Então, aí vai virar uma conversa de infantil. E aí... E vai ser isso. Eu não vou chorar. Agora é diferente de outras coisas. Pra falar... Chora. Chora. Duvido chorar. Na casa eu só chorei uma vez, tá? Não sei o que você tá falando. Duvido chorar. Eu também. Chorei uma vez. Me debulhei em lágrimas. Meu Deus. Eu preferi o meu motivo. Nossa. O meu foi muito mais emocionante. Eu nunca. Gente, vocês fazem um ano de amizade esse mês. A amizade é forte. É, a amizade é bem forte. Faz um ano de beijo na boca. Faz um ano de beijo na boca. Depois disso, a gente começou um relacionamento. Não sei se vocês já viram comentário meu, comentário da Carol em vídeos antigos da gente chamando de namorado. Antes da Tchango, antes de tudo. É, e hoje a gente vai completar um ano de... Hoje não. Chegando aí o ano de namoro. Você disse com as quatro crianças. Amanhã, não é só for you. Ainda são namoradas. Terminamos nosso namoro. E assim como todos os ex da Priscila, ela virou muito amiga. Eu não me aguento. Eu sou a maior amiga de ex que existe no mundo. Mas seus ex são legais. Não entra na minha cabeça, sabe? Mas seus ex são legais. Eu sou a pessoa da pessoa, sou fofoqueira. Quer? Seus ex são legais. Aham. E o dura que são, não é? Olha o dedinho bom que eu tenho. Já você. Não vamos entrar nesse quesito, que o meu caiu já. Oi, Rafa. Oi, Rafa. Rafa é uma pessoa que tá aqui na live ou tá no seu quarto? Oi, Rafa. Tá aqui no meu lado. Vira e corde. É, printa com a Vanessa agora. Ai, gente. Minha vida é uma loucura. O cabeção da Carol pesou agora. Teve que apoiar. Ah, não. Te falei. Você já recebeu os ingressos? Não. Amanhã eu vou cobrar. Aham. Carinha de quem votou 13. Você acredita? Por que será que você tá com essa carinha de quem votou 13? Porque eu tenho... Hum. Amor no coração. Cabelo hidratado. Porque eu tive condições de comprar um hidratante. Entendeu? Simpatia. Golulinha. Coisa linda. E eles sorridas. Eles mandam uns nomes, tipo, do nada. Pá. Aí a gente fala, o que que faz com esse nome? Carol, você é tipo a Vanilla? Não. Não? Nada a ver. Eu acho lindo. Ela tá muito parecendo careca. Obrigada, gente. Você acha que ficaria bonita? Só as arelinhas, assim. Calma. Meu Deus. Isso tá muito bom. É. Eu sei. Calma. Parece que eu tenho uma testa gigante. E a minha testa não é gigante. E nem o seu nariz, inclusive. Porque eu não entendi aquele comentário lá. Meu, mas é porque no vídeo pareceu que é muito grande o meu nariz. Deve nada a ver. Eu não achei, não. A pessoa mandou gritando. Já ficou com a Nanda! Por quê, gente? Nossa. Você tá com raiva? E umas carinhas de mal, assim. Porra. E aí? E aí? Eu nunca, gente. É. É. É o pedágio, né? A gente chama de pedágio pra entrar na Tiango. Eu? O pedágio. Mas sem ficar mais gente, eu posso ser o pedágio. Boa, boa. Do ver que esse cargo não é seu. Você se aquece no seu lugar que você chegou agora já que você tá na janela. Na porta do meu também. Você não entendeu. Você não entendeu o que eu tô falando, né? Você não entendeu o que eu tô falando. Você não entendeu o que eu tô falando. Pra trabalhar dessa forma, eu tenho que lutar muito durante os meses, tá? Não sou igual você que fica um mês inteiro sem dar um sinal de carro e aí já quer esse privilégio. Olha aqui. Aquece na sua. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Você não pegou a ref. Eu acho que eu peguei sim. Mas eu já fiz o test drive dessa. Não, você não é dessa. Hoje tão muito é louca. Fala de novo o que você disse. Eu falei que no próximo eu vou fazer o pedágio. Ah. Tá, pode. Vai lá. Obrigada. Ah, menina, tá. Mas vocês vão namorar? Tá, blá, blá, blá. Vocês vão namorar? Sim ou não? Namorou sim ou não? Aqueles quadradinhos, tá ligado? Sim. Não. Eu já fiz isso, né? Pro menino na escola. Nossa, eu já fiz pra minha prima. Eu e ela brigavam toda semana. E toda semana ela Você quer voltar a ser minha amiga? Sim. E eu sim, calma. Ela me entregava a carta e me pegava a minha. Quem é mais ciumenta, Priscila? Eu sou ciumenta, mas você é muito mais... Carolina, você é muito mais que eu. Você é psicopata. Você não demonstra tanto. Não, eu não consigo esconder. Quem não consegue esconder, Carolina? Você sabe todas as pessoas que eu já tive ciumes. Sei. Então, então eu não consigo esconder. Mas eu não vou tirar satisfação. Você vai tirar satisfação. Ou não, às vezes você não tira satisfação. Amor, eu engulo. O meu ciume fica assim, a plena. Mas você tem muitos ciumes. Você é muito ciumenta. Não, eu sinto muito, mas eu transpareço pouco. Não, mas eu acho que você é mais que eu. A Malu falou também que você acha que eu melhor mais você que eu. Na live lá da Bahia. É. De amizade eu sou muito mais que você, eu acho. É. Mas é que eu não tô ficando... Em relacionamento você é a ciumenta. Não, em relacionamento eu sou muito, mas assim... Ah, é normal. Eu sou muito ciumenta em relacionamento. Você... Você é a... Porque será, né? Eita, mulher chorona! Chora feito uma cornona. Em relacionamento eu sou zero. Sou bem de boa. Olha como ela tá de boa. A maioria dos seus foi aberta. Quê? A maioria dos seus foi aberta. Eu falei que agora eu não posso namorar porque direitos iguais e afins e aí eu tenho que dar a mesma oportunidade, o mesmo patamar pra todos, entendeu? Seria injusto eu namorar com uma pessoa. Entendeu? Sim. Entendi. Você não acha? Sim. Não, mas na moral, você queria mesmo que eu começasse a namorar? Na moral. Eu não sei como eu vou ser namorando. Você esquece seus amigos? Mano, eu quase já não lembro. Eu já fico dentro de casa sexta, sábado e domingo, solteira. Fazer no quê? Na casa de outros, né? De outrem. Não, estudaram... Fico dentro de casa de outrem, né? Não fico. Ei, ei... Gente, a Priscila desativou o Zenly. Mano. Gente, eu desativei o Zenly. Eu tô muito... Carolina Stalker me manda. Por que você desinstalou? Por que você desinstalou a localização? Eu falei, eu desinstalei o aplicativo. Ela, pois instalei agora de novo, eu não consigo ver. Eu, que isso, gente? Eu tô quase pedindo você colocar o Buscard do iPhone. Eu tenho que não tem Zenly. Eu quero saber onde a pessoa tá. Eu quero saber o que a pessoa tá fazendo, se ela tá dormindo com a bateria. A outra, ela tem Zenly? Qual? A que você poderia ver a localização alta. A garota. Ah! Não, ela também desativou essa puta. Eu juro que eu briguei com ela. Entendi. A notícia que a Amanda deu hoje. Puta que pariu, eu chorei. Eu chorei. Gente, eu tô entendendo. Não, você não sabe o que eu fiz. Chegou a mensagem, eu saí do WhatsApp, eu coloquei o celular na cama e fiquei assim, ó. Eu falei, eu não vou processar isso agora, porque senão eu vou surtar. Eu comecei a ler, aí eu passei um filme na minha cabeça. De lá até o dia de hoje. Aí eu falei assim, nem fudendo. Eu não processei, eu não quero pensar sobre, porque senão eu vou surtar, eu não tenho roupa. Eu não. Eu tô cocundo assim. Gente, não vou dar a sério. A gente vai... Mas mandem energias positivas pra dar tudo certo. Eu falei pra eles, porque eles estão tentando assim, adivinhar o que que é, mas eles nem imaginam. Mas... Sabe o que que é não ter noção? Vocês não têm noção. Mas rapidão, o que que... Vamos fazer o que com a roupa? Mano, eu tô pesadinha pelada. Eu acho que vai ser o melhor traje pra esse evento. De fato. Vai ser bonito. Vai ser bonito, né? Colocar uma florzinha aqui, ó. Dá uma de heavy voo. Não, agora é sério. Vai ter que ser... Pegar a stylist, né? Com certeza. Eu vou... Meu Deus, eu ia fazer assim... Vou começar a cobrar todas as minhas pubs. Não é farofa, gente. É muito legal pro nosso lado profissional. É. Algum casamento. É, sim. É tipo isso. Vai lá, pessoal, a união de sapatões. Vai tá aí, minha carola. Pode delas. Não é isso que a gente tá se referindo. Mas... Fala, pelo amor de Deus, eu tenho ansiedade. Eu também, eu estou dormindo mais cedo, todos os dias, acordando mais tarde, pra ver se o dia passa logo, pra chegar logo. Vocês vão surtar. Ah, eu tenho certeza. Vai ser tudo. Olha só, eu sei... Agora, quem será que... Nisso aí, que a gente vai... Quem será que... Não sei. Eu acho que algum streamer. Né? Não sei. Tem uma cantora aí também que faz bastante. Tchango na Disney. Nossa, meu sonho. Só que a Carolina não tirou o visto dela. Pois tire. Eu mandei uma viagem, tava super em conta pra Carolina, pra gente ir pra Nova York, e ela não quis. Não, não é que eu não quis, é porque não tem mais pra tirar esse ano. Nem pagando. Eu fui atrás. Com o meu contato, você arruma, sim. É o mesmo da Amanda? Não. Ele marcou com uma semana pra mim. Então tá. Não, eu vou tirar a semana que... É, ano que vem. Em janeiro eu tiro. Aí vai aparecer uma oportunidade da gente viajar de graça, e você pode perder porque você não tem visto. Oscar. Emmy. Não. Nossa, não. Quem vai pro Emmy? Não é a gente. Não é a gente. Graças a Deus, não teria nem... O quê? Eu não teria estrutura pra ir lá. Ah. Eu negaria e falaria... Eu acho que vocês escolheram a pessoa errada. Eu realmente vou decepcioná-los. Fala, moça, você tem certeza da sua escolha? É sério. A gente tem que colocar o número errado. Eu no outro lado já vou ter as pernas todas e bamba. Uhum. Agora eu paro de falar. O que você tá de férias com esse? Inclusive... Os ex-casais brigando, porque eu não tô pegando o outro, a gente quer que eu te arrumo aquele? O de férias com esse. O Elas faz esse mês. Quero muito ver. Você não quer ver? O quê? O de férias com esse. Nossa. Não, Fih. O que vai lançar agora esse mês, Fih? Não sei qual que vai lançar agora esse mês. É o do Bruno Magre. Ah, sim. Mas já não saiu? Não, vai lançar agora. Acho que é dia 15. Eu quero muito ver. Inclusive, você viu que ele pinta a sobrancelha e colocou... Uhum. Horas Lengas. Um batulho. Buritinho. Muito chique. Muito chique. O nosso vai lançar? Que diferença com esse que a gente põe? É porque eles estavam falando que o negócio que a gente ia era para o de férias com esse. Coitada, eu não queria. Nossa. Eu matava todas as suas. Matava. Não seria isso. Seria bom. Só porque tem uma essência que eu acho uma graciosa. Só por estar te avisando mesmo. E você sabe o que eu já te falei. Eu sei. Caluca. Caluca. É, gente. Eu acho que eu vou desligar a live. Vamos a mimir? A mimir. E de beise. Se enfiar no saco. Tá bom. Não se esqueçam de fazer isso em que é, meninas. Um beijo que eu deixei de fazer e surgiu o espinho aqui, aqui, aqui. E ó. Eu tô com ódio. Um beijante. Gente, amanhã, 10 horas, a gente vai subir tag no Twitter pra bater um milhão de views nesse clipe, hein? Segredo Capric, vou chamar. Já vi até as fiques que eles vão inventar com essa tag. Tchau, gente. Beijo, gente.